Como eu cuido do meu cabelo em casa? O shampoo da vez é esse da Seda E essa é a máscara de nutrição Que eu estou adorando, tá? Isso podia ser uma publicinha, mas não é Eu peguei a máscara com um pente e passei por o cabelo Deixei na touca por 15 minutos E esse é o verdadeiro segredo É expor o pente, minha favoritinha E quem me segue aqui lembra que eu tinha uma preta E essa rosa eu comprei essa semana e ela é perfeita E esse é o jeito certo de se guardar Eu estou apaixonando E o segredo é Demorar um pouquinho cada mecha Não ser rápido, porque quando a gente vai rápido O cabelo fica cheio, então tem que ser de pouquinho De pouquinho e tem que ser bem devagarzinho Em cada mecha Pra dar resultado maravilhoso Olha só, eu gosto das pontas viradas para fora E na parte da franja, eu jogo ela pra cima E ela fica com caimento maravilhoso E eu demorei 10 minutos pra fazer esse cabelo Esse foi o resultado, espero que você tenha gostado Se você não segue a gente, vou pedir pra você seguir Beijo, até o próximo vídeo Tchau, tchau